My name is, no, my sign is, no, my number is, no, you need to let it go, you need to let it go, need to let it go Now to the I, to the no, 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 first you're gonna say, you ain't running games Fala galera, eu sou Eduardo Fernando e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês algumas dicas bem fáceis e baratas aí pra você decorar o seu quarto, mas que ficam lindas Então cata a lista de materiais e vamos lá para o tutorial E o nosso primeiro DIY são esses quadrinhos de bailarina aí pra você decorar o seu quarto que fica lindo Pra fazer ele você vai precisar de uma tela aí do tamanho que você preferir, o desenho da bailarina, que o link tá aqui na descrição Tesoura, cola quente, esse tecido de tule que você encontra em lojas de armarinho, uma correntinha de pérola, tinta da cor que você quiser e um pincel Comece aí pintando o fundo da sua tela com a cor que você preferir Depois faça alguns risquinhos com a tinta branca ali na tela E depois com o pincel vai espalhando tudo pra ficar bem uniforme, vai fazer um degradê bem bacana E ali naquela parte onde vai ficar o pezinho da bailarina, ali na parte de baixo da tela Eu fiz o branco um pouquinho mais forte aí como vocês estão vendo no vídeo Depois que você pintou toda essa tela você deixa ela secar Agora recorte o desenho da sua bailarina e recorte essa parte do bracinho da bailarina também Agora vire a sua bailarina, passe cola na parte de trás dela, menos na parte do bracinho que a gente cortou E cole ela bem centralizada ali no meio da tela Agora eu cortei dois pedacinhos ali do tecido de tule e juntei os dois E fui fechando, deixando a parte maior embaixo e uma parte menor em cima Desse jeito que vocês estão vendo Aí amarrei com o barbante e com a tesoura eu fui aparando ali pra deixar o vestido dela bem certinho Aí eu passei um pinguinho de cola quente ali, colei o vestidinho que eu fiz E eu falei pra vocês ali pra recortar o braço porque o braço agora vai ficar por cima do vestido Aí é só ir passando cola quente do lado e ir colando a correntinha de pérolas E depois que você fizer isso está pronto o seu quadro E pra esses pompons decorativos você vai precisar de galhos secos de uma árvore qualquer Um garfo, lã da cor que você quiser, cola quente e um recipiente pra gente colocar os galhos de pompom Comece enrolando o pompom no garfo 70 vezes Depois amarre ali um fiozinho no meio ali dos dentinhos do garfo Tire o pompom do seu garfo e aí é só você ir cortando ali as laterais do pompom E depois você vai deixando ele bem redondinho aí, aparando tudo com a tesoura E você pode fazer aí quantos pompons você quiser Agora pegue os galhinhos ali das árvores e vá quebrando eles de vários tamanhos Pra ficar um efeito bem legal no vasinho Aí é só passar um pinguinho de cola quente ali no galinho seco Colar o pompom e você faz esse processo em todos E agora é só você ir arrumando os pompons ali no seu vasinho e já está pronto E pra fazer esses vasinhos aí decorativos que eu perdi a introdução deles Você vai precisar de sal, corante, flores artificiais e um copo Gente, infelizmente eu perdi a parte do vídeo aí que eu misturo sal com corante Que eu coloquei pra gravar, achei que estava gravando e não estava, enfim A única coisa que você vai fazer vai ser pegar o corante, colocar no sal e mexer e pronto Aí é só você continuar seguindo os passos aí que agora está gravando Então é isso, falou! Aí a única coisa que você vai fazer vai ser jogar ali o seu sal colorido Formando várias camadas Depois que você colocou todos ali É só colocar a sua plantinha ali em cima e já está pronto Galera, então esse aqui foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo Se tiver muito like eu vou saber que vocês estão gostando Eu trago mais dicas assim pra vocês Não esquece de se inscrever no canal se for novo por aqui Então é isso, até o próximo vídeo e... Falou! Falou!